Fala nação rubro-negra, estou chegando mais uma vez para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil, o clube de regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, inicialmente eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, que você se inscreva, pois sua inscrição é muito importante para o nosso canal, que também você deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você está gostando dos conteúdos, que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais gente possa estar conosco aqui, dividindo os assuntos do canal e também, por fim, que você acione o sininho das notificações, para que você possa ser notificado pelo YouTube de tudo o que acontece no canal Marquinhos Fala Assunção. Bom, meus amigos, esse vídeo vem para trazer a realidade, para trazer o que realmente é concreto, sem especulação, sem sensacionalismo, porém, com muita objetividade, é que nós estamos aqui para informar você e não para lhe enganar e nem para iludir. Bom, então vamos às notícias. O Flamengo fez hoje a sua terceira partida na Fla Adidas Cap 16, enfrentou e venceu o Colo-Colo do Chile pelo placar de 3 a 0. A vitória garantiu o primeiro lugar do grupo ao Flamengo e também a classificação para jogar as semifinais da competição na próxima quarta-feira. Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro em uma das semifinais da competição. Bom, meus amigos, e o Neguebinha, hein, pessoal? O Neguebinha está fazendo história nessa Copa do Mundo. Quantos da imprensa bairrista e clubista desse país soltaram a língua mais cedo do que pensavam? Queimaram a língua mais cedo do que pensavam, né, meus amigos? Porque hoje, na Copa do Mundo, o cria do Flamengo lidera alguma das maiores estatísticas dentro da seleção brasileira, dentre todos aqueles que disputam a Copa do Mundo. Como, por exemplo, Vinícius Júnior é o primeiro em assistências, é o primeiro em dribles, é o primeiro em passes para finalização e é o segundo em faltas sofridas. Então, pessoal, para quem ainda tinha dúvida, né, nós da torcida rubro-deleiro nunca tivemos essa dúvida, mas para a imprensa paulista, clubista e barrista desse país, que sempre quis desmerecer o nosso craque, é, Vinícius Júnior, tá aí, queimaram a língua mais a vez, Vinícius Júnior é hoje o principal jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo. Esses números podem aumentar, pessoal, ainda mais porque, é, ainda mais a performance dele, porque com a final da próxima sexta-feira, a seleção brasileira enfrenta a Croácia, é, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. Bom, a CBF divulgou ontem o ranking nacional de clubes de futebol feminino e o Flamengo é top 5 do ranking nacional. O primeiro lugar está com o Corinthians, o segundo lugar com a Ferroviária de Araraquara, o terceiro lugar com o Internacional de Porto Alegre, o quarto lugar com o Havaí Barra Kinderman e o Flamengo está em quinto lugar no ranking nacional de clubes de futebol feminino da CBF. Bom, meus amigos, amanhã, quarta-feira, será realizada uma palestra na sede do clube, lá na Gávea, é, que vai falar sobre o modelo de clube empresa que está sendo adotado no nosso país. O tema da palestra será Safis no Brasil e no Mundo, o que pode mudar no futebol nos próximos cinco anos. A palestra será amanhã no auditório da Gávea e às 18h30 horas e será ministrada pelo competentíssimo advogado Marcos Mota, né? Uma referência quando se fala em direito desportivo em todo o futebol mundial. Então, meus amigos, essa palestra o Flamengo está fazendo para os conselheiros, para eles entenderem como é que funciona a SAF do Brasil e, na verdade, o que é a SAF mesmo propriamente dita. Bom, meus amigos, o Flamengo adota a estratégia da paciência, se faz de morto e espera desdobramentos da reunião que está marcada por Gerson e seu staff junto à diretoria do Olimpíaco de Marsella no próximo sábado, dia 10, lá na França. Lembrando que o atleta não teve o nome da lista dos jogadores do time francês que foram relacionados para a intertemporada que será realizada na cidade de Marbella, na região da Andaluzia, da Andaluzia, que, me desculpem, da Andaluzia, lá na Espanha. Então, Gerson não tem mais clima para jogar no Olimpíaco de Marsella, o técnico não o quer no elenco e não há outra saída para o Olimpíaco negociá-lo. Será que será com o Flamengo? Isso a gente não sabe. Bom, meus amigos, as especulações mirabolantes que são colocadas no Flamengo, que só servem para enganar os rubro-negros e iludir o pensamento das pessoas, como as tão faladas de Cristiano Ronaldo, de Yuri Alberto e também de Dudu, aos poucos elas vão se desconstruindo, né? Até porque agora CR7 está muito próximo de assinar um contrato com a Nasser da Arábia saudita, sendo, ficando, recebendo o maior salário do mundo do futebol pago a um jogador de futebol profissional. Então, aos poucos, essas especulações vão se desconstruindo, né? Mostrando que elas só serviram para outra coisa e para mais nada. Bom, meus amigos, o goleiro Santos do Flamengo, de férias do futebol, visitou a sua cidade no último final de semana, na cidade de Cabaceiras, na Paraíba, onde participou da final do campeonato de futebol amador local e, depois da partida, ele foi homenageado pelas lideranças esportivas locais, onde foi cercado de muitos amigos e de torcedores também do Flamengo, onde o goleirão do Flamengo recebeu um troféu pelos feitos conquistados na carreira como goleiro de futebol e também pelos títulos conquistados pelo Flamengo no decorrente ano. Bom, meus amigos, o Flamengo emitiu, no dia de hoje, uma nota oficial sobre os direitos de transmissão e respondeu aos rivais mostrando números que justificam e que fazem com que o clube de regatas do Flamengo mereça, sim, valores maiores que qualquer um dos outros três do campeonato carioca. Vejamos esses números e o que foi que o Flamengo alegou como justificativa para receber valores sempre maiores do que qualquer um no futebol brasileiro. Número um, o Flamengo vive dos seus próprios recursos. Aqui, o Flamengo deu uma cutucada nas duas safes, tanto do Botafogo como também do Vasco. Número um, o Flamengo vive dos seus próprios recursos sem nenhuma receita advinda de investidores externos. Para quem é bom entendedor, a meia palavra basta. Dois, o mercado esportivo remunera os clubes nos direitos de transmissão de forma proporcional ao seu potencial comercial. O que é que ele quis dizer com isso? Quis dizer que quem mais engaja, quem mais dá audiência, merece receber mais uma coisa bem natural. Terceiro, a torcida do Flamengo representa 21,8% da população brasileira. E os outros três clubes, Vasco, Fluminense e Botafogo somados, representam apenas 6,6%. Se juntarmos os quatro clubes, o Flamengo tem 76% do total de torcedores. Aí, meu amigo, já vai se justificando muito essa diferença a favor do Flamengo. Número quatro, a venda de Pay Per View. Na venda de Pay Per View, o Flamengo representa 20% do mercado nacional entre todos os 40 clubes, seja de Série A, seja de Série B. E 60% do mercado do futebol carioca. No último, o Carioca, por exemplo, o Flamengo entrou participando do Pay Per View com 63% dos pacotes vendidos, restando aos outros três clubes dividirem os outros 37%. Bom, meus amigos, e nas redes sociais, o Flamengo já tem 50 milhões de seguidores contra 20 milhões dos outros três clubes somados, os três, fazendo uma equivalência. O Flamengo tem 70% a mais de seguidores nas redes sociais. Então, por si só, está aí a justificativa. Eu não sei por que é que ainda tem gente que não entende essa situação. Bom, meus amigos, definida a tabela do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que se inicia no próximo dia 2 de janeiro de 2023. O Flamengo, que está no Grupo 5, com sede na cidade de Jaú, está no Grupo 5 com os outros participantes. O 15 de Jaú, que é o time local, o Floresta, que é aqui de Fortaleza, e o Aparecidense de Goiás, eles juntos formarão o Grupo 5 da competição. O Flamengo estreia na primeira rodada do grupo, no dia 2 de janeiro, contra o Froletla do Ceará, um jogo realizado às 21 horas e 45 minutos. Na rodada 2, no dia 5 de janeiro, o Flamengo enfrenta o Aparecidense de Goiás, também às 21 horas e 45 minutos. E, por fim, na rodada 3, a última rodada do grupo, o Flamengo enfrenta, no dia 8 de janeiro, o 15 de Jaú, time local, com jogo a se realizar às 19h30. Bom, meus amigos, o Flamengo, durante o ano de 2023, negociou 26 jogadores, sendo 22 em definitivo e 4 por empréstimo. Os de empréstimo foram Vitor Gabriel, que foi para o Juventude, voltou e agora, em 2023, vai ser negociado com o Ceará. Tiaguinho, que foi para os Estados Unidos, também voltou e está aí à disposição para ser negociado. Ramon, que foi emprestado para o Bragantino, vai voltar no final do ano e, possivelmente, vai ser emprestado para o Braga de Portugal. E Gabriel Noga, que teve dois empréstimos, um para o Atlético Goianiense e também para o Bahia, e agora está de volta, restando saber qual será o seu destino. E os outros jogadores que foram embora de forma definitiva, Bruno Viana, Bill, Pires da Mota, Max, João Lucas, Kennedy, Michael, Gabriel Batista, Hugo Moura, Renê, João Fernando, César, Andrés Pereira, Isla, Gustavo Henrique, Willian Arão, Vitinho, Lázaro, Yuri Oliveira, Diego Alves, Diego Ribas e, por último, agora, Rodinei. Bom, meus amigos, as notícias foram essas, eu vou ficando por aqui, dando um até breve, um até logo, pedindo a você que fique com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações, rubro-negras. Fui! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti